Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia! No vídeo de hoje eu vim mostrar aqui e aproveitar fazer um arroz, uma carne moída e mostrar aqui para vocês. Eu mostrei o alho, vou mostrar aqui um pouco os temperos e vamos lá usar os temperos, né? Cebola, chuminho, coral, churro e tem outros temperos também, alho bem acriturado, então tem alguns temperos aqui, cheiro verde, né? A cebolinha, salsinha, para a gente fazer aqui o arroz e a carne moída. Tem ovos também, vou fazer ovos. Olha aí a carne moída e vou estar preparando aqui e está mostrando assim um pouco, um pouquinho aqui para vocês, tá bom? Olha aqui o arroz, vou lavar o arroz, né? Aqui já tem o cebola picada, aqui eu tenho o alho, vou estar frigindo aqui o alho, para estar fazendo o arroz e fazendo a carne moída, aqui já temos ovos na água, já está dando fogo também, vou estar mostrando aqui um pouquinho para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Faço com muito carinho também, eu sei que o conteúdo é muito mais que eu vou postar aqui no canal, tá bom? Agora eu estou aqui mexendo o alho com cebola, né? Para fazer o arroz, ó, lavei o arroz, já coloquei dentro, agora eu vou estar também misturando tudo e está colocando também alho, tá bom? Estou fazendo as seguidas aqui um pouco, é, cortando as partes, aqui já está com água, botei também um pouquinho, é, orégano, né? Um pouquinho de orégano, né? Aqui, eu estou frigindo também o alho, estou fazendo por partes, né? Estou só filmando, mas não tem que fazer, eu tenho que parar, prendi, o arroz já está um pouquinho cozinhando, o arroz também vai cozinhar e agora eu vou estar preparando a a carne, olha só como já está bonita, né? É, o passe de mágica, né? Então, como eu falei, vou parando e vou mostrando, já fica um pouco acelerando, né? O arroz está quase pronto, coloquei um pouco de milho, de filha, olha aí o arroz finalizando e os ovos também já está bom, né? E a carne também, ó, está quase boa, então vou finalizando aqui o vídeo, né? Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda muito a gente, ó, o cheiro vem daí pra colocar aqui na carne, ajuda muito aí, os ovos também já estão prontos, olha só, descesquei, ajuda muito deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificações, curtindo e compartilhando os nossos vídeos, tá bom? Faço sempre com muito carinho, deixa os comentários que eu vou também estar tendo, é, é, sei que demora um pouquinho, mas vou estar respondendo os comentários de todos vocês, tá bom? É só pra enfeitar, coloquei os ovos assim cortados com uma folhinha de salsinha, né? Assim pra decorar, pra ficar um pouquinho mais bonito, né? Então fiz aqui o arroz, é, com novilha, milho, frango de alho com cebola, né? Um pouco de cheiro verde, e mesma coisa também a carne moída, né? Frango de alho com cebola, olha só como ficou bonito o arroz, e também fiz a carne, colocando aí os temperos, e com certeza ficou uma delícia. Comida simples, né? Mas quis aqui compartilhar também com vocês, tá bom? É, que Deus abençoe, proteja e guarde cada um de vocês, e ó, que pena que não dá pra tá, pra cheirar, pra chegar aí o cheirinho, né? Uma delícia, esse cheirinho bom, tá bom? É, e vamos, sejam todos convidados pra saborear aqui com a gente, tá bom? Os abençoe a todos vocês, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Fiquem com mais um pouquinho aqui das imagens, é, essa comida simples, mas faça com muito carinho e bem saborosa, tá bom? Não debaixo a todos, e vai tá chegando mais vídeo aqui pro canal, tá bom? Olha só, ficou até bonito, né? Bem decorado, tá bom? Os abençoe a todos, e até o próximo vídeo. Grande abraço pra vocês, tchau, tchau. Olha só, hum, ficou muito bom, hein? Porfumar que tá bem bom. Sei também que não é, né, o mesmo conteúdo que sempre posto, mas como eu falei, queria tá mostrando também um pouco da comida simples, né? Comida caseira sempre muito bom, tá bom? Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.